Oi, cara de boi! Sabe que eu sempre tô aqui pra tentar salvar a vida de vocês E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que realmente vai fazer isso Eu vou mostrar pra vocês todas aquelas coisas que eu vivo mostrando Nos meus vídeos de tutoriais de unha E vocês nunca sabem onde comprar Gente, o que eu recebo de e-mail perguntando Onde eu compro o bendito kit de unha de porcelana é inacreditável Por isso, se vocês querem ter as unhas pochiças Se vocês querem ter unhas decoradas igual as gringas Mas vocês não fazem ideia de onde comprar Não sai daí, continue assistindo o vídeo E antes de continuar, você sabe, né? Se você quer me ajudar, você vai fazer o quê? Você vai encher de joinha aqui embaixo do vídeo Pra saber que vocês gostaram, vou ficar felizona Se você é novo por aqui, você também se inscreve no canal aí Que eu tenho certeza que você vai gostar É isso aí? Vamos lá! Como vocês sabem que eu amo vocês Eu já vou começar por algo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Que é esse kit inteirinho de unha de porcelana Tudo que vocês precisam Vem até um potinho Gente, olha que bonitinho esse potinho Pra você fazer a tua misturinha Colocar o seu monômero aqui dentro Ele vem com um pincel desses de cerdas naturais Que é o que vocês precisam pra fazer unha E esse aqui é bom que ele é bem pequenininho Então ele dá bastante precisão Ele vem com três potinhos de pó acrílico Um branco, um transparente e um cor de rosa E um mini galãozinho Olha que bonitinho, gente Um mini galãozinho de monômero E ó, eu fiz essa unha de porcelana aqui Que não tá querendo focar Foca, Diacho! Usando esse kit aqui Eu achei um pouquinho diferente assim A forma como ele reage ao monômero Ele fica um pouquinho mais grosso Mas eu achei que isso é muito bom Porque ele fica mais duro também quando ele seca Então eu achei ótimo o kit E o mais legal é que tudo isso aqui Dá pra você fazer um milhão de unhas postiças E custa só 10 dólares e alguma coisinha Que vendo aqui na conversão Pode mudar dependendo da época que você vai assistir esse vídeo Mas hoje dá R$35,24 o kit inteiro Eu tô tão empolgada pra contar isso pra vocês Porque eu tô aqui com o meu kit De unhas de porcelana que eu comprei aqui no Brasil Só pra gente fazer uma comparação Esse aqui custou R$69, tem 20 gramas Esse aqui que não é nenhuma marca conhecida Ele já tem até o preço aqui Que vocês conseguem ver Enfim, vocês conseguem ver que esse aqui que eu comprei na China Tem o dobro do tamanho Se eu for somar tudo isso aqui Na verdade eu preciso somar um negocinho desse aqui É mais caro do que o kit inteiro E a qualidade é a mesma Já mereço o joinha de vocês só por isso, né? Então quem não deu joinha, faz favor de dar o joinha aí Beleza? Eu tentei comprar na China também Umas coisinhas mais diferentes Dessa que você não encontra aqui Uma delas vocês já viram em vários vídeos de tutoriais de unha Que é esse kitzinho aqui, ó De pedrinhas E eu consigo fazer várias artes Inclusive se você não viu aqui ainda Eu vou deixar no card aqui em cima Um tutorial de uma unha muito fácil Porque eu só uso essas pedrinhas aqui E fica extremamente lindo, cara Inacreditável Ele tem cinco tamanhos E eu paguei um dólar e quarenta e nove Nessas pecinhas aqui, ó Então vale muito a pena Outra coisa que eu comprei lá E eu fiquei muito empolgada pra chegar Porque eu acompanho muita gente Eu acompanho muitos vídeos de tutoriais de unha e não sei o que Até pra me manter bem atualizada E você sempre vê lá Elas pegam uma espécie de cola Passam em volta dos dedos Passam o esmalte de boa Depois arranca aquela cola Sai toda manchinha do esmalte e pronto E você fica tipo Ai meu Deus Gente, eu já procurei em vários lugares pra comprar aqui no Brasil Pessoalmente eu não encontrei ainda Eu tenho algumas maneiras de fazer pra vocês Então eu vou mostrar no próximo vídeo como que faz Mas antes disso eu comprei lá no Banggood Esse gelzinho aqui, ó Que ele é exatamente isso Tchau! 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 Pra quem é acostumado a montar a sua própria unha postiça em casa Quem aprendeu nos meus vídeos Que eu tenho vários vídeos ensinando a ter unhas grandes postiças Vocês sabem que a pior parte de todas é ter que ficar lixando Isso aqui é uma mão na roda Que vocês não tem noção Recebe Coloca uma pilha aqui embaixo Duas pilhas E você faz todo aquele trabalho Assim, ó Fica simples assim Ele vem com seis broquinhas Eu vou ser sincera pra vocês Que as únicas que eu uso são as de metalzinho Essa aqui e essa aqui Mas essa aqui são bem legal também pra polir A parte de polir eu prefiro fazer na lixa comum mesmo Não acho que esse aqui seja tão eficiente Mas digamos que a minha vida de ter unhas postiças Foi tipo Antes da lixa elétrica E depois da lixa elétrica E ele custou 8 dólares e 9 Pelo amor de Deus Se você sabe onde comprar uma lixa de unha postiça Que custe menos de 30 reais Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber Eu pedi também esse kitzinho aqui De papéis laminados douradinhos Tem dourado, tem cobre, tem prateado Que eles servem pra fazer uma decoração específica Algo bem quando você quer aquelas suas unhas Com aqueles pedacinhos douradinhos Acho que eu não vou saber como explicar Por isso eu vou deixar uma foto aqui E vocês podem esperar Que eu vou mostrar pra vocês Como fazer várias decorações super legais São 12 potinhos Alguns são repetidos aqui E eles vêm soltinhos assim O mais legal é que por eles virem soltinhos Quando você terminar de usar um desse aqui Você vai ficar com o potinho E aí você pode pegar os meus vídeos de maquiagem caseira E botar as maquiagens caseiras aqui dentro Viu? Sou um gênio E eu pedi também esses dois esmaltes Mas pra testar mesmo Ver como é que é o naipe dos esmaltes da China Ver se é legal, se dura, se tudo mais Eles dizem aqui que são gel Você pode passar eles Colocar dentro da maquininha de UV, de LED Ele vai endurecer e vai durar muito mais Do que o esmalte comum E esmaltes e gel são bem carinhos aqui Eu pedi essas duas cores aqui, ó Uma foi essa aqui, vermelhinha com glitter Que eu não achei nada demais, sinceramente Não sei porque eu pedi ela Achei uma cor bem comum E essa cor de branco aqui, ó Que é um branco bem... É... Que quando você mexe o dedo Ele muda de cor Eu não vou lembrar, cara Então eu vou colocar aqui embaixo pra vocês Se eu descobrir Se eu não descobrir Vai ser coisa mudante de cor E aqui no site são 18 cores Que você pode escolher Tem vários tipos de esmalte Eu peguei só pra experimentar mesmo E esse vermelhinho aqui Que eu não achei que tinha nada demais Custou 5 dólares, 99 5 dólares, 5 dólares Que caro! E o outro custou 3 dólares e 59 É porque tá aqui, ó 18 cores de 15ml Blá, 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 blá Aí eu falei Caraca! 18 cores por 3,59 Tá ótimo Mas aí você entra aqui e vai na descrição Sempre olhem a descrição E tá escrito que você tem que escolher uma cor Eu sempre caio nessa, cara É muito absurdo, cara A pessoa comete o mesmo erro 200 vezes Pois é Fiquei chateada Falando em ganhar, galera Tá rolando um sorteio super legal Muito bacana Um sorteio não Dois sorteios super bacanas Vai lá no meu Instagram E lá no Instagram do Bart Então se você quer ganhar vários presentes super legais Pra você Para o seu bebezinho Seu melhor amigo Corre lá no Instagram E segue todas as regras Procure a foto oficial Já escolha o que vocês vão querer E participem do sorteio E boa sorte É isso aí Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho